Galera, como baixar o PES 2017 aí, a demo? Você vai na Play Store, coloca lá pesquisar, coloca 2017, vai aparecer lá Pro Evolution Soccer 2017. Você clicou nele, ali embaixo vai ter a pré-venda e experimentar demonstração. Aí já era pessoal, só isso aí. Aí na Play Store, colocar lá 2017, já vai aparecer o nome do jogo, Pro Evolution Soccer. Aí ó, aí beleza, aí eu coloco aqui pra baixar em segundo plano, enquanto esse eu vou jogar no futebolzinho 2016 mesmo. Beleza? Valeu!